Bom, eu tenho desenvolvido aí uma linha de pensamento e de atuação, eu até essa semana estava colocando isso no papel, que é uma coisa mais objetiva do trabalho de coaching e de mentoria, que é em torno do trabalho significativo, a busca de um trabalho mais significativo. E eu acho que a referência, se você está fazendo um trabalho significativo, eu brinco que a referência é segunda-feira. Se na segunda-feira você estiver acordando com disposição de trabalhar e sexta-feira você não parece que chegou no final de uma guerra. Então você tem aí um termômetro para saber se você está desenvolvendo um trabalho significativo. O problema que a gente tem hoje em relação a trabalho significativo, e isso faz parte da situação que a gente vai entender do vento, eu brinco que a gente quando vai falar de trabalho significativo, a gente está trabalhando com o barco, que é o potencial de cada um, o vento que é, para onde é que as coisas estão indo, para onde é que tem as oportunidades e as não oportunidades, os riscos. A regata, quer dizer, aonde você se coloca, onde você faz a diferença. E a jornada, a bússola, que vai te dar uma guia. Toda vez que você tiver dúvida, você vai lá na guia, você já mais ou menos traçou uma estratégia. Não sei se esse vento aqui está ventando muito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente vai trabalhar nessa direção, a gente vai ter que entender o momento que a gente está passando e os efeitos desse momento no trabalho significativo. Eu acho que, depois de bastante estudo, a gente já começa a falar em séculos, né? Obviamente, quando você fala em um século, isso aí é uma coisa meio figurada, mas é só para ajudar a facilitar a transmissão. Não pode ser do ponto de vista do laboratório. dentro do laboratório, você vai falar de determinados períodos que eles quebram o século, porque o século é uma invenção, é um troço artificial. Mas, para efeitos de expressão, a gente pode trabalhar em século. A gente está saindo de um século, acho que o século XX, ele é marcado pela concentração das ideias, né? Em função do rádio e da televisão, a disseminação de um poder central disseminando as ideias. E isso fez com que a gente tivesse um problema para o desenvolvimento dos pontos de trabalho significativos, porque, na verdade, o que você tem na sociedade hoje é um fortalecimento, né? Digamos que a gente tem um pêndulo na sociedade que vai do não significado ou do baixo significado para uma taxa de significado baixa para um aumento da taxa de significado de maneira geral, né? Então, quando você concentra as ideias, o que acontece na sociedade? Você concentrou as ideias, as organizações, elas começam a se voltar para elas mesmas. Quando as organizações começam a se voltar para elas mesmas, o que acontece? A gente começa a ter autoridades com baixa liderança, porque elas conseguem, em função do controle das ideias, ir se perpetuando nas suas entidades, nas suas instituições. Então, o que interessa, o que é importante para se preservar, é o cargo que a pessoa está ali e não o objetivo da instituição em que a pessoa está. E aquilo ali é um baixo significado. Isso vai geral. Uma coisa que era assim, uma certa armadilha, e eu acho que funcionou, que as pessoas colocaram todo, as pessoas colocaram todo, as pessoas colocaram todo, e eu acho até natural, colocaram todas as críticas no século 20, quem não estava satisfeito, quem não estava na estrutura, colocou todas as críticas no capitalismo. Ah, tudo que acontece de ruim na sociedade tem a ver com o capitalismo. E eu também entrei um pouco nessa, né? Mas eu cheguei à conclusão que não é assim que a coisa funciona. Não é assim. O capitalismo é um sistema econômico baseado, baseado no modelo político, que tem só 200 anos, né? E ele tem momentos diferentes. A gente pode dizer que de 1800 para 1900 foi uma etapa, e depois de 1900, né? 1800, 1900, foi um período marcado aí pelo papel impresso, e depois, no século 20, a introdução da eletrônica, né? E dos meios de comunicação de massa concentradores. Então, o que que acontece? Qualquer que seja, qualquer que fosse o sistema, qualquer que seja esse sistema econômico, que seja político, se houver o controle das ideias e a concentração dos canais, a gente vai caminhar para o baixo significado, né? Naturalmente vai caminhar para isso. Então, o que eu quero dizer, para terminar aí, é o seguinte, o mercado hoje, ele é um mercado de baixo significado, porque a gente está saindo de um século de concentração. E quando você... E aí, o que que acontece? Existe uma oportunidade, o vento novo que está soprando, que é a possibilidade de centralização das ideias e da estrutura, do poder das organizações, que é uma grande oportunidade de trabalho significativo, né? Obviamente que não é o ambiente, o trabalho que o cara vai bater na tua porta, porque o cara não está comprando isso, ele ainda não se apercebeu dessa mudança, mas é uma coisa que vai se abrindo como uma possibilidade, na área de inovação, na área de novos projetos, nas organizações que estão em crise. Já naquele conflito, é como se fosse assim, o mar bate no rochedo, mas tem lugar que ele bate mais forte. Então, nesses lugares que ele bate mais forte, as pessoas estão com mais espaço para escutar, porque elas estão sentindo que alguma coisa está mudando. E aí, você vai chegar com a ideia da descentralização. Então, eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva muito interessante. Não é, e aí que eu digo que é complicado o seguinte, esse é o problema, ela não é uma perspectiva de curto prazo, né? Você não consegue hoje, e eu tenho trabalhado com isso, e eu vejo qual é a batalha que isso tem, não é uma coisa de curto prazo. É uma coisa que vai desdobrar aí no médio prazo. Então, tem que fazer um projeto A, né? E ter um espaço pro projeto B. E o projeto B, o A vai ser menos significativo, e o B vai ser mais significativo. Então, com o tempo, e eu acho que com a possibilidade, né? Com o movimento das mudanças, a coisa vai ampliando o espaço B e reduzindo, quer dizer, reduzindo o espaço A. Vai ter muito espaço A. Mas você vai tendo mais oportunidade de trabalhar no espaço B, ajudando o mundo nesse novo movimento. Aí que eu acho que existe uma grande possibilidade do trabalho significativo, né? Porque a gente tem aí muito trabalho. A gente tem um trabalho de desintoxicação das pessoas de A pra B. A gente tem que ter, né? Uma capacitação pras pessoas entenderem o que tá acontecendo. Tem os projetos em si, que é o projeto de centralização, a criação das plataformas. As pessoas começarem a usar essas plataformas, trabalhar com essas plataformas. Então, tem muita coisa aí. E isso tem a ver o quê? Tem a ver com o vento, tem a ver com a regata. Tem a ver com o vento porque a gente percebe essa macro tendência. E aí a gente tá com mais clareza em relação a isso. Se o cara vem acompanhando aí a antropologia cognitiva, vai chegar a esse cenário. Esse cenário disruptivo. E, na terceira coisa, ele vai ver também, na questão da regata, a maior parte das pessoas que estão pensando no mundo hoje não estão pensando assim. Então, você leva um diferencial nisso aí. Então, eu acho que tem um espaço hoje, uma dobra do tempo, para a gente começar a aumentar a taxa de significação na sociedade. E isso é uma coisa bastante motivadora para quem quer procurar significado. E eu acho que se engajar nessa guinada, em qualquer área que seja, seja na educação, na política, nas organizações, no governo, qualquer coisa, é se preparar para isso. Aí você vai dizer, poxa, mas eu não tenho espaço hoje de trabalho para isso. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar. O plano B é estudar, se capacitar, se preparar, estar atento para as coisas, conhecendo as coisas, porque ir começando sempre na metodologia, procurando desenvolver a metodologia. E aí começar a tentar fazer isso de maneira até voluntária, se for o caso, experimentalmente nas coisas. Eu estava vendo aquela ferramenta Believe, que você troca horas, você pode dar aula particular disso. Falar desse novo mundo e receber em troca alguma coisa que te interesse, em termos de horas. Mas aí vai se capacitando, vai se preparando, vai fazendo as coisas, para que quando chegar na hora certa, você possa trabalhar nessa direção. Bom, é isso. É só um papo aqui. Vocês não têm noção do vento que está fazendo aqui hoje no Rio de Janeiro. É isso aí.